Oi pessoal, hoje estamos aqui para gravar uma musiquinha em família, o papai vai ajudar nós hoje né filho? Eu trabalho muito com essa música na sala de aula com as crianças, que quando a gente suja as mãos a gente consegue lavar com sabão, quando a gente suja os pés a gente consegue lavar né? Quando a gente suja o rostinho nós também conseguimos lavar, mas quando a gente faz uma coisa errada, a gente suja o coração e é só Jesus que consegue limpar, então vamos lá cantar o cantinho, pega um sabonete aí filho? Um, dois, três Um sabão, lava meu rostinho, lava meu pedinho, lava minha mão, mas Jesus Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, é Jesus Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Ajuda a mãe agora filho Tá bom, lava meu rostinho, lava meu pedinho, lava minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Agora, quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, é Jesus Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar, mais alto filho agora O sabão, lava meu rostinho, lava meu pedinho, lava minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, é Jesus Eu não escondo nada, tudo ele pode apagar